O processo que ficou conhecido como caso dos olerites novamente volta a ser julgado nesta quarta-feira no Tribunal Superior Eleitoral. O julgamento estava previsto para ter início às 19h. O processo é referente à propaganda que foi colocada em alguns olerites de servidores públicos municipais em época de campanha política, o que é proibido por lei. Em primeira instância, o juiz deu sentença e reconheceu a conduta vedada e multou Johnny Leman e seu vice Danilson em R$ 50 mil. Mas considerou que naquele momento não havia potencialidade para a cassação, apesar da promotoria ter dado parecer favorável. Ainda no mês de março de 2013, os juízes do TRE haviam votado a favor da cassação da diplomação de Johnny e Danilson. Além da multa dada anteriormente, na época também havia sido dado a inelegibilidade de oito anos para os dois. Após este período, começou a correr o prazo para o recurso. No dia 20 de março de 2013, nossa equipe conversou com Mário Banvarte sobre o assunto. Na época, ele explicou o que poderia acontecer. O prefeito, por meio de seus advogados, pode pedir, quando tentar protocolar o recurso especial lá no TRE para o TSE, pode pedir o efeito suspensivo. Ou seja, que a decisão não seja aplicada de imediato, conforme determina o artigo 15 da lei complementar 135 de 2010. Caso seja aceito esse pedido de efeito suspensivo, o prefeito permanece no cargo até análise do recurso especial pelo TSE. Neste momento, o TSE, então, julga o recurso apresentado pelo prefeito Johnny Lema. Recurso que contesta tanto a multa já aplicada, como sua cassação e inelegibilidade por oito anos.